E aí galera, nós somos o Turbo e esse é o nosso sexto dia. Acompanhe aí. Você vê uma visita aqui do nosso amigo Kent, da banda Sator. O Irlandês que chegou aqui há dois semanas apenas. Amanhã, nós vamos para a história de música. Porque o seu bote não deixou você agora. Porque eu sou... Eu vejo vocês mais tarde hoje. Cuidado. Turbo na Suécia, parte 6. Lá vamos nós novamente ao Neto Store. Dessa vez somente Neto e eu. Vamos andando na Suécia. Uma tarde muito bonita. O sol finalmente apareceu. Finalmente. Finalzinho de tarde aqui na Suécia. Pra onde tu tá indo, meu filho? Vai pra cá. Lembrando que eu acabei de finalizar as baterias hoje. Tá tudo lindo, eu tô de folga então. Agora os vídeos vão descobrir pra gravar o resto. Desculpa o palavrão. Mas... A gente coloca o piiiiiiii. A gente vai tentar ver alguns suéca aqui que a gente não conseguiu mostrar. As pessoas não saem de casa no frio. Então se eu for de boa aqui, vai ter mais gente. Beijo mãe, soltado. Eu não quero voltar. Finalmente... A qualidade de óculos tá muito bonita no final de semana. Filma aí, filma aí. Isso tá muito gato. Olha aí galera, chuva brasileira. Wilson Fujiyoshi tirando uma onda aqui na Suécia. Vai que vai que eu vou dar um frigo frio pra querer! A gente tá aí na minha loja, Neto, pra comprar algumas coisas pro almoço de hoje. A gente não almoçou ainda, são três da tarde aqui, eu acho, né? Não, mais tarde. Mais tarde, mas... 3 horas e 3. Estamos chegando pra uma sogra com um filho ali, tá vindo, mas o filho não rola, né? É, né? Cachorro, né? Cachorrinho, filhos e filhos, né? Vai chegar! Um cachorrinho ali, ó. E um cachorro! Oh, cachorro! Oi, cachorro! Oi, cachorro! Tirei uma onda! E aí, filhete, tirei uma onda, filhete! É, meu amigo, a Suécia riu pra mim e eu tô muito feliz! As ruas de Gutemburgo na Suécia, esse turbo continua no seu sexto dia. A bateria é sinalizada, hoje já vai rolar as guitarras, porque a minha filha já tá se emocionando lá, cortando cebola e arrumando o subplificador. e eu vou mostrar pra vocês a minha loja daqui a pouco. Estamos aqui perto. E aí? Olha que bonito! Que dia bonito! E aí? E aí? E aí? Olha a loja, galera. Olha a loja do Neto aí, ó. O turbo não deu certo, moleque. Ele teve que montar uma loja. Fica aí que eu vou atravessar aí com o Dr. Mike. Fazendo assim, né? Olha lá. A Maio Neto fazendo só tradicional gaiatice. Ficou atropelado aí, moleque. Ficou atropelado aí. Ficou atropelado aí. Ficou atropelado. Ficou atropelado aí. O Neto é só tradicional gaiatice. Vamos lá. Olha só o pessoal aparecendo. Bonito. Uma sueca ali. Chegamos agora no supermercado O Neto vai Tá dando um olé por aí Agora o Neto com a tela na frente Como sempre Querendo fazer graça Mas dessa vez ele vai fazer uma graça bonita Esse, batendo sozinho Dessa vez ele vai fazer uma graça bonita Chega lá perto dela e fala assim Tá muito gata Tá muito gata Isso aí galera, mais uma vez em Gotemburgo Enquanto não começam as guitarras A gente tá dando um passeio aqui Nosso dia de folga Que bonito segredo que a gente tá subindo E não, uição Grande Clássico Clássico Vamos tentar ir lá, né Tentar dar uma rezada, né Eu não sou catônico, né É, né Mas dá sorte Aí vocês estão dando uma olhada em ele Pô, bateria tá acabando, né Puta que pariu Feio Bateria vai acabar já Eu vou tirar aqui e vou deixar pras fotos Como é que falou Estamos na igreja Na igreja aqui Veja só a arquitetura como é bonita Lá atrás está o órgão Igreja realmente bonita E agora a gente vai castar filhos Bonita realmente Bonita A arquitetura é bem bonita Vamos deixar uma mensagem no YouTube aí Bata-se O que é que eu deixo? É, não é Aqui, eu escrevi aqui Escreve assim, pode estar, né Amazon jungle É É Escreve assim, pode estar, né Bata-se É 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.